Uma cena impressionante agora, hein? Outra cena, né? Um motorista invadiu uma loja de automóveis com um carro que ele dirigia. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento. Por sorte, os prejuízos foram materiais. Imagens mostram o momento em que o carro invade a concessionária de veículos na Avenida Presidente Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano. Repare que o motorista desce a via, se desloca para o canteiro central e depois bate contra a vidraça da loja. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem seguia aqui pela Avenida Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano, e ele alegou para a polícia que passou mal no volante e atingiu aqui essa concessionária. A gente pode observar que está aqui esse tapume, onde o carro invadiu e atingiu seis veículos que estavam no local. O homem sofreu escoriações leves e recebeu atendimento do SAMU. O homem passou o veículo pela rodovia, em um momento em que passou mal. Nesse momento, o veículo ficou desgovernado e se direcionou ao estabelecimento comercial, danificando as portas de vidro e, consequentemente, outros veículos que ali se encontravam. Durante a abordagem, a Polícia Militar Rodoviária disse que o motorista estava muito abalado e alegou fazer uso de medicamentos. Ao chegarmos ao local, fizemos contato com o condutor do automóvel e constatamos que ele se encontrava um pouco abalado devido à situação. Obrigado, senhor.